O meu tema aqui é conectar a internet das coisas com transformação. Isso é uma transformação que vai acontecer nas nossas vidas, maior do que a chegada da eletricidade, maior do que a chegada da telefone celular. Em 1990, foi feita a primeira ligação de telefone celular no Rio de Janeiro, eram 700 aparelhos homologados. 25 anos se passaram, hoje nós temos 250 milhões de telefones aqui no Brasil. Mas levou 25 anos. A expectativa nossa, até o final da década, é que nós vamos ter mais de 2 bilhões de dispositivos conectados na internet das coisas no Brasil. Mais de 10 vezes do que a gente tem telefones celulares ano passado. Essa transformação acontece, não porque isso é bonito, não porque isso é interessante, não porque isso é uma coisa que engenheiro gosta. Eu sou engenheiro, eu adoro isso aqui. Mas isso acontece por forças econômicas. Forças econômicas muito simples. Minha apresentação é isso. Da onde vem o custo? Por que o custo reduz tanto que isso passa a ser possível? E da onde vêm os novos negócios? Então vou começar apresentando aqui um pouco a razão pela qual o custo diminuiu tanto. Então vou pedir um pouco de paciência para vocês entenderem um pouco a história da vida desse homem aqui. Quem sabe quem foi esse cara? Não vale a pena, o pessoal da Intel não pode levantar. Esse é um dos fundadores da Intel, Gordon Moore. Ele inventou a lei de Moore em 1965, no ano em que eu nasci. Ele publicou esse paper, que agora ao longo dos próximos 45 minutos eu vou explicar para vocês com gráficos, etc. A verdade é o seguinte, isso é uma lei da economia. A cada 18 meses se dobra o número de transistores em uma particular área de silício. E essa curva mostra que você tem um ótimo ali. Aqui embaixo você tem o número de componentes por circuito integrado. E aqui você tem o custo. Conforme você faz investimentos em novos processos para criar novos circuitos, você tem um ponto ótimo em que esse número de circuitos dobra a cada 18 meses. Se eu colocar mais investimento, eu consigo dobrar isso em um ano, só que eu não tenho retorno econômico naquele processo que eu acabei de desenvolver. Então essa é a lei de Moore. É uma lei da economia. Agora, o que isso tem a ver com a internet das coisas? Em 1971 a Intel criou o primeiro processador, o nosso 4004. Eu tenho um, quem quiser me procure, um negócio desse tamanho assim, enorme, que ali dentro tinha 2.300 transistores. A nossa quinta geração core tem 1 bilhão e 300 milhões de transistores em cada um dos processadores, provavelmente dentro do notebook que você carrega na sua pasta. Progresso aqui, eu só vou comentar ali 600 mil vezes mais transistores por área, porque isso tem um bom período de tempo para a gente trabalhar, mas esse não é o nosso processador de última geração. A última geração é esse aqui, que é a sexta geração core. Aquele quadradinho vermelho ali é um processador e essa bola verde é uma ervilha. O ponto é que dentro daquele quadrado vermelho ali você tem 10 quilômetros de interconexões, uma quantidade enorme de circuitos, mas o ponto para hoje é a última linha. O custo de um transistor ali dentro é menor do que a produção de um grão de arroz hoje na agricultura. Isso permite que o custo desses dispositivos vá ao nível em que ele é possível. Agora é possível ter a internet das coisas no meu sapato, é possível ter a internet das coisas na agricultura, eu consigo colocar um sensor em cada hectare plantado brasileiro. Isso é tudo possível. Inovação não é invenção. Essas são invenções. Para que essa inovação chegue na vida das pessoas, nós precisamos de política pública, eu preciso ter intenção. Então agora eu vou passar para outra parte da nossa apresentação aqui, que são os usos. E todo mundo está perguntando, cadê a minha internet das coisas? Esse é o ciclo de hype do Gartner. Todo mundo sabe o que é, mas cadê? Por que não está no meu sapato ainda? Ainda não chegou, mas em alguns setores já chegou. Por quê? Porque é economicamente viável. Eu gostaria de ir até Kuala Lumpur, entrar no caixa eletrônico, fazer um saque de 2 mil dólares e isso não funcionar. Isso já funciona muito bem. E o porquê que aconteceu no setor financeiro primeiro? Porque o custo de transação não conectada é muito, muito mais alto do que o custo de transação conectada. Então você tem forças econômicas aqui, que a internet das coisas vai acontecer com, sem ou apesar de desejos. Isso são forças econômicas que estão atuando aqui. Varejo digital. A capacidade de entender o meu consumidor. Através da internet das coisas eu vou ter condição de saber em que momento foi comprado aquele pacote de fralda descartável e por quem. Eu vou ter condição de sair do meu varejista com uma experiência diferente. Essa é a nossa cultura que todos nós vivemos. Então você vai ao supermercado, põe as coisas no carrinho e vou fazer minha compra passando por um caixa. Isso vai ser uma experiência do passado com a implementação massiva de internet das coisas, em que eu não vou ter necessidade de ter um caixa eletrônico. Nos Estados Unidos já se implementa o self-checkout e a resistência do RFID a custo baixíssimo permitirá o self-checkout sem a intervenção humana. Essa aqui é uma máquina interessante que ela permite uma variedade de produto diferenciada. Às vezes eu não tenho uma quantidade de espaço no meu painel para poder fazer o display de todos os produtos. Então imagino uma loja que vende tênis, uma situação dessa em que eu tenho bebidas aí, dependendo de quem se aproxima dessa máquina, se ela já tem algumas certas preferências, eu posso apresentar um produto diferente. A revolução em marketing, em vendas, na interação com o cliente, é sem precedentes. O que vai acontecer aqui? Só estou dando alguns pontos. Essa imagem aqui é uma imagem interessante. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de estar na Via Dutra e ver uma dessas lâminas passando. A escala disso é uma coisa do tamanho desse auditório, cada uma dessas lâminas. Automação industrial. Indústria 4.0. Imagina o problema de você não ter essas turbinas eólicas conectadas. Dentro de uma máquina dessa tem de 8 a 10 computadores, todos eles necessitando de atualização de software, etc. Como que eu faço atualização de software no Mar do Norte? Bom, primeiro eu gostaria que isso fosse um vídeo, porque essas hélices estão movendo. Eu tenho que trazer uma pessoa. Como é que essa pessoa chega a ele? Chega de helicóptero. Quando ele chega de helicóptero, essa é uma pessoa que tem que ser uma combinação de homem RAM com engenheiro de software, um bom nadador e um triatleta. Porque esse sujeito vai ter que ser jogado no mar, longe da hélice, vai ter que nadar até a base dessa coisa. E o que acontece? Ele tem que subir aquela escadinha, que eu acho que nessa resolução do pixel aí não aparece. ele tem que ir lá dentro da turbina e trocar. Se isso não estiver conectado na internet das coisas, isso não é viável. Simplesmente a operação disso passa a ser uma coisa absurda. Então, na internet das coisas industrial, você tem uma revolução tremenda. Eu vou contar mais um caso da GE aqui, até a menina vir me tirar, eu vou falando. O caso da GE é muito interessante. A Intel trabalhou com a GE, turbinas para aviões, num processo de como que a gente tira esse avião do hangar, porque ele fica no hangar fazendo manutenções. A ideia é que fica o dia inteiro no hangar, eles fazem testes de estresse, tem uma bancada com equipamentos de teste de vibração ao lado e vários computadores. Bom, se a gente colocar a bancada dentro da turbina e os computadores dentro da turbina, eu posso fazer isso enquanto eu estou voando. Muito bem. Paramos, trabalhamos com a GE, fizemos. O avião agora, ele não é mais testado uma vez por mês, por um dia. Ele é testado continuamente de acordo com o piloto. Na hora que ele coloca em piloto automático, o sistema Pregex da GE assume. Os dados são coletados continuamente, a turbina da direita é colocada com um empuxo um pouco maior para fazer um teste de vibração, o software controla isso. E de São Paulo a Boston, enquanto esse avião está voando, ele está sendo testado. A turbina informa ou coleta-se que a bomba número 34 está roncando esquisito. O software que roda em Londres determina que essa bomba tem que ser trocada em 3 mil horas. Não quando esse avião chegar em Boston. Em 3 mil horas, esse avião vai ser programado para vir para Selma, aqui em São José dos Campos, que é o lugar mais barato do mundo para fazer essa manutenção. E esse avião chega aqui e faz a manutenção. Qual o ponto disso? O custo operacional de se manter esse avião no voo diminui muito. O que aconteceu com a competição da GE? Ou eles adotaram e colocaram as turbinas também na internet das coisas, estão out of business. E esse é um caso interessantíssimo para a gente demonstrar que a internet das coisas acontece por forças econômicas. A eficiência é muito maior. Ela me deu o sinal de cinco minutos. Eu vou pular algumas imagens aqui. Cidades inteligentes, transporte conectado, transporte autonômico. Quem sabe o que é isso aqui? Vocês sabem. Tanto o Contígio quanto o José falaram da agricultura digital. Esse é um produto da Jato. Esse é um aspersor, pulverizador de nutrientes, químicos, etc. A internet das coisas na agricultura tem um potencial tremendo. Já foi citado pelos meus colegas aqui. O Brasil tem nesse setor a condição de ser o G1, de liderar o mundo. Nós já temos a maior margem em soja, por exemplo. Se eu colocar cada um dos hectares conectados com dados de umidade, de infestação, eu vou poder comandar esse equipamento de uma forma diferente. Ao invés de aplicar pesticida, eu vou aplicar químicos em toda a área, eu vou aplicar onde é necessário. A agricultura de precisão se implementa e a prescrição digital se implementa. Os dados passam a ser parte até forêncica desse terreno. Então, quando eu vou vender minha fazenda, agora eu tenho um registro de cinco anos da produtividade por hectare. E eu consigo operar essa fazenda de uma forma muito diferente. Os bancos podem me conceder empréstimos baseados nesses dados. Seguro agrícola baseado em dados da internet das coisas. Esses dados circulam. Então, essa é uma visão em que o Brasil pode se colocar. Eu acho que a gente já tem aqui o apoio, não só dos ministérios, mas como do BNDES, para que a gente faça isso. É um trabalho complexo, vai ter que ser feito. Agora, esse aqui é um dos pontos que eu fiz no início, que o Internet of Things is built on Moore's Law. Quer dizer, aquela lei de Moore permite que isso seja feito. Mas o importante desse seminário é que a inovação depende da política pública. Então, através da Brascom, nós temos trabalhado muito, tivemos fazendo provocações no BMDS, nos ministérios, como é que a gente coloca o Brasil em uma situação de liderança. e é importante a nossa participação, como a Intel, nas entidades como a ABS, como a Brascom, para trazer essa visão global e identificar o que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Acho que esse painel aqui é importante para a gente discutir um pouco do que fazer nos próximos passos, na indústria 4.0, ou no elemento de colocar o Brasil em uma situação de liderança. Era isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Aplausos